Mais devagar Não! O mundo se move! É que meu corpo! Ah... eu não estou com o bro Ah, já sei! Ah? Esse menino de pátio Aquele é de preto lá em baixo? Isso é sinistro É, como é o nome dele? Arthur! Arthur marcou o ponto para os meninos! Fazendo um grito de guerra!